É a bíblia, né papai? Vai pra onde agora? Pra igreja, pra escola o que? Pra comunicar. Escola o que? Dominical. Dominical, é? E o que é isso aí na tua mão? Na outra. O que é isso aí? Tá segurando o que? É a bíblia. É a bíblia? É. Tu gosta de levar, é? Rapaz, que coisa bonita, né? Tu vai pra igreja fazer o que lá, orar, é? É? Tá certo, papai. Que bíblia linda, né?